Sem amor não dá né, isso não é mentira, isso não é... É tudo pra nós, pra nós, só depende de você e não pare de viver, só acorde, tá ruim, que quer trabalhar no nosso sonho de um mundo, de paz e paz, feliz, mas eu vou... Valeu meu irmão, eu já estou na cabeça aqui, tem mais? Nós temos tempo, o tempo são 10 horas e 12 minutos, vamos fazer pra fechar né, meu filho, tá certo? As crianças aqui, eu não poderia deixar passar né, tá bom? Eu vou levar um pouquinho aqui, vai, vai, só, vem! Acabeça! Vai! Oi, irmão! Oi, irmão! Tchau, irmão!